Tem uma treta que eu não sei absolutamente nada sobre ela, tá? Nada sobre ela. Tudo que eu sei é que aparentemente envolve a Lucetra, que é uma TikToker, que é feio falar esse negócio, tipo assim, ah, ela é ex e tal, cara, é feio, mas é que eu conheço namorada dela e não conheço ela. Ex-namorada dela e não conheço ela. Era ex do Daniels. Daí depois envolve o Tadalafela, aquele maromba, e eu sei que tem coisa envolvendo a divulgada do Iane. Mano, é três mundos totalmente perdidos, cara. Eu não sei como isso vai se juntar. Eu não sei. É exposed da Lucetra, Tadalafela, é o vídeo. Olá. Hoje nós vamos comentar sobre um caso que está acontecendo principalmente no Twitter, onde a TikToker e a Lucetra acabou levando o exposed. Mas calma, meu nobre, que eu vou dar tudo mastigo. Olha lá, muito louco essa vida descartável que vocês têm. Viajou para ver a família, no primeiro dia vi o boy, depois logo viu que queria terminar. Um mês depois eu assumi namoro. Eu duvido que não afetou a tua decisão de término. Ihhh... Traíram, meu mano, Daniels? Gente, ele foi tão gente boa comigo, ele me deu um milkshake uma vez. Ele me deu um milkshake. No evento que eu trabalho e podia pegar de graça, ele me deu um milkshake. Ligadinho para que vocês entendam. Há pouco tempo atrás, a Lucetra anunciou o seu término com o Daniel Marcon, que para quem não conhece, era um streamer de LOL. Eu, particularmente, acompanhava muito ele na minha adolescência. Na época que o Yoda fazia sucesso, tinham vários streamers de LOL consolidados na plataforma, e um deles era o Daniels, que foi o que eu mais acompanhei na minha fase de adolescente, e o que eu mais gostava. Mas, enfim, essa informação é totalmente irrelevante. Após o término deles, parece que a fila andou, e digamos que supostamente andou bem rápido, para falar a verdade. Ontem no Twitter, um cara que não tem canal, não é criador de conteúdo, não é TikToker, é simplesmente um cara normal do Twitter. Está vendo? Está vendo? Vocês, TikToker, criador de conteúdo, vocês são anormais. Teve que falar tudo que o cara não era para falar assim. Um cara normal, está vendo? Anormal, alienígena. Twitter postou algumas prints que supostamente eram de conversas com a Lucetra, e o nome do nosso guerreiro se chama Roger Augusto, e ele mora... Não, 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 não. Roger Augusto Chardong, que está com um macaco experimentando um cogumelo na capa ali. Mora em Lajeado, Rio Grande do Sul, e ele postou o seguinte... Opa! Rio Grande do Sul é cidade do Daniels. Mereis são tipo, não consigo ficar sozinha, então vou iludir ao máximo de gente até o primeiro peixe fisgar a isca. Aí, logo após, ele posta algumas prints que ele fala, mas eu não posso simplesmente ignorar o fato que eu moro no sul do país e tu tem um cara aí do teu lado. Opa! Opa! O que é isso? Quando ele fala, tu tem um cara aí do teu lado, provavelmente ele estava se referindo ao Daniels, ou alguma outra pessoa que supostamente a gente não conhece ainda. E logo após, ela responde, a gente não namora e eu já deixei tudo claro pra ele em relação a tudo. Eu quero muito te ver. Três pontinhas. Eu não tenho compromisso com ninguém, mas eu continuo conversando todo dia e eu já falei que você é perfeitinho. Gente, isso aqui é ela conversando com quem? Eu não consegui entender ainda. E se eu não quiser nada contigo, eu vou ser clara. Não vou te deixar de lado. Aí o nosso nobre guerreiro Roger responde. Ah, é o Roger! O Roger! Tá. Tenho medo de ser esquecido, deixado de lado. Sei lá. Vai se ferrar, parceiro. Eu vim te chamar porque tinha te achado um gatinho. Eu demorei uns dias pra te chamar ainda. Achei que você não fosse querer. Sei lá. É, não. Pô, que drama do caralho vive o Roger, né? Ai, vou ser deixado de lado. Isso aqui foi antes ou depois do término? Foi depois do término? Foi antes do término? Ela é canalha. E ele é um estranhinho. Se foi depois do término, tá tudo bem. E ele é um bocozão, né? Você acha que eu ir pro sul é muita coisa? Eu tô afim de viajar. Que isso? O nosso guerreiro Roger responde o seguinte. Eu tenho medo de ser só uma fase, de ser esquecido depois de tu me encontrar finalmente. Meu Deus, Roger! Eu que não sinto atração por absolutamente ninguém. Vou ficar sozinho pensando o que eu fiz de errado. Aí ele responde a mensagem da Lucetra, dela perguntando se ir pro sul é muita coisa. Tô pensando no que vem depois disso. Aí ela responde. Eu sinto muita atração por você. Que isso, hein, Roger? Que isso, hein, Roger? Que isso, gato? Tempos depois, provavelmente quando já aconteceu a interação dos dois, a Lucetra responde um tweet do Roger falando o seguinte. Roger, você é muito escroto. Por isso ninguém te quer. Pressione F nos comentários para o nosso nobre guerreiro abatê-la. Mas calma. Mas ela queria, né? A partir daí, as coisas começaram a ficar bem complicadas. Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui... Cara, eu queria entender. Eu não consigo ver o mundo onde o Tadala, Tadala Fela. Vocês sabem quem é esse cara? Aquele emo maromba que é louco da cabeça. Como que ele vai entrar nessa história? O canal caiu de paraquedas. Eu convido você a se inscrever aqui no canal. Tá bom. E deixar o like caso vocês gostem do vídeo. E vocês lembram que eu falei que a situação ia ficar um pouquinho mais complicada? Então, a Lucetra tem um amigo chamado Tadala Fela. Olha lá, olha lá! Chegou! Caralho, como que a Lucetra é amiga do Tadala Fela? De onde esse mundo? Esse pessoal tudo se conhece de uma forma muito estranha. Vocês já devem conhecer aí pelos seus vídeos um pouco atípico, onde ele quebra melancias e coco com a mão e com a cabeça. Ó, não. Vocês falaram um negócio, olha aqui no chat, que eu não tinha mais reparado. Mas vocês colocaram aqui, ó. O maromba que insiste em não assumir a calvície. Um pouco atípico, onde ele quebra melancias. E eu nunca tinha reparado como o Tadala Fela puxa os cabelos lá de trás pra franja. Ó, dá pra perceber o quão tá ralo aqui em cima, né? Hum... Públida manual, hein? Faltou públida manual. Cias e coco com a mão e com a cabeça. O cara é meio dezoitão das ideias. Mas ele já fez vídeos com o Renato Cariani, com o Toguro, e também com o Leo Stronda, entre vários... Nossa senhora! A calvície dele tá muito... Tá muito avançada, gente. Tadinho. Ele fez implante? Ah, então tá bom. ...entre as outras pessoas do meio maromba. E também se envolveu algumas polêmicas onde ele foi preso, mas... Vendemos o abolisante proibido pela Anvisa, é foda. Recentemente ele foi absolvido ou ainda tá respondendo o processo. Eu não tenho essa informação aqui comigo. Porém, recentemente, esse cara tem aparecido com várias outras e-girls do TikTok. Pô, ele tem cara. Ele tem cara de fã de e-girl, tá? Ele tem cara. E, sinceramente, cara, é uma coisa meio bizarra de ver. Um ser humano por volta dos seus 30 anos tá no meio de um monte de adolescente com... Isso é verdade. Assim, se a Z-girl for criança... Agora, a Lucetra é criança? Não é, né? Não é, pô. O Daniels é véio também. Velo pintado é no mínimo estranho. Mas quem sou eu pra julgar, né? É, aqui é foda. Aqui é foda. Que cena é essa, cara? Que cena é essa? O que que é isso, cara? O que é isso? Pô, vai tomar no cu, cara. Meu Deus, eu nunca vi tanta falta de amor paterno em um vídeo do TikTok só. Calma aí, tio Gílius. Ô, tio Gílius, calma aí, pô. Supostamente, supostamente, é claro, né? Porém, em alguns stories dessas meninas que ele andou junto, apareceu armas e até mesmo o Tadalafela mostra munições. E eu não tô brincando, cara. Gente, Tadalafela não é o remédio pro pinto ficar duro? Vocês vão olhar agora. Só que eu vou dar uma censurada porque o YouTube não permite mostrar esse tipo de coisa aqui. Obrigado. Que isso? Tadalafela com o E-Girl aleatória. Gente, que isso, gente? Meu Deus do céu, cara. Tá, vai juntar as histórias ainda. Eu tô sentindo. Vai juntar as histórias. De alguma forma, ele conseguiu o número do garoto e supostamente mandou alguns áudios um pouco peculiares. Meio que... Pô, Roger! ...um tom de ameaça velado. Dá uma olhadinha aí. Cara, é o seguinte. Vou ser bem direto e transparente com você. Você não vai querer comprar uma briga comigo. Você não vai querer me ter como inimigo. Você não tem ideia do regaço que eu posso fazer na sua vida. Você não faz ideia do que eu posso fazer. Ih, foi cobrar. Foi cobrar. Foi cobrar o meu irmão no Roger. Assim, fica pequenininho na sua, beleza? Começa por aí. Isso não é uma ameaça. É um aviso. Cara, não sei. Tipo assim, quando você fala assim, fica na sua. Que você não sabe o que eu posso fazer com você. Isso não é uma ameaça. É um aviso. É meio que um aviso ameaçando, né? Pô, tá na mesma, tá ligado? Pô. Ok. Seguinte, segundo. A Lucetra é minha amiga. Se você continuar fazendo qualquer tipo de coisa que afete ela, você vai estar comprando briga comigo. Olha aí. No caso, vai ser comigo, entendeu? E fica bem esperto, tá bom? Porque quando você vier aqui pra São Paulo, tem que ter que ir na audiência. Você vai ser processado na justiça comum, tá? Pra ter que gastar dinheiro com passagem e com advogados. Senão você vai perder a causa. Vai ser a causa ganha pra ela. Só pra você saber. Você ter ciência de como funciona o justiça aqui no Brasil. Então assim, quando você chegar aqui em São Paulo, a gente pode bater um papo mais de perto. Entendeu? Então... Pô. O bom é que se ele perder um processo, ele já ganha outro, né? Pô, perdi o processo pra garota aí, sei lá por quê. Que a pessoa... Que ela vai ser processada. Perdi o processo porque não quis ficar com a garota. Aí agora eu ganho outro. Porque o maluco deixou uma ameaça. Pô, hoje o WhatsApp tem aquele áudio... Aquele áudio que some, não tem? Por que não mandou assim, mano? Eu... Na minha opinião, o WhatsApp só criou aquele áudio que some, igual a foto que some. A foto que some, o WhatsApp criou pra mandar nude, né? Agora, o áudio que some, na minha cabeça, ele foi criado pra você ameaçar alguém. Você mandar um áudio e falar assim, irmão, na moral, se eu te cruzar na rua, eu vou meter bala na sua cabeça. E aí a pessoa não tem uma prova, né? Que você falou isso. Fica esperto aí, você tá escondido nesse fim de mundo, né? Beleza. Quando você tivesse, você ser obrigado a vir pra São Paulo pra não perder a audiência, aí a gente troca uma ideia pra sua mente, beleza? Eu tô te avisando, mano. Se você comprar uma briga comigo, cara, você vai se arrepender até o inferno, mano. Entendeu? É um aviso, tá? Então, por enquanto, é um aviso, beleza? Ah, e só pra complementar, tá? Se você tá pensando, ou pensar em algum momento em vazar esses áudios... Vazou já, né? Vamos ver como é que vai acontecer agora. Porque já vazou. Twitter sabe que você vai estar cometendo outro crime e vai ter outro processo também. Além dos... Ih, ih! Outras coisas que vão acontecer com você, que não precisa nem citar. Mas, né? Então... Cara, o que esse cara tinha feito pra vazar? Ele vazou os prints da Lucetra, se pá, né? É isso, processo. Ele vazou os prints da conversa privada. Eu, se fosse você... Se fosse você, mano, ficaria bem peninho. Porque, por enquanto, eu tô te avisando. Agora, se você fizer alguma coisa e eu tiver que me defender, tiver que agir... Aí, mano, vai fuder pra você. Ih! E assim, você pode ter certeza que os advogados que eu tenho, mano... Vai caçar tudo na sua vida. Vai te fuder pra caralho. Você vai perder a sua primariedade. Vai responder esses processos na justiça comum. Vai ser condenado, tá? Olha só, que legal. Pô, curtou o áudio no meio. Deixa eu assistir essa ameaça aí, ô tio Blilhos. Achei incrível que quase todos os influenciadores acham que são semideuses aqui na Terra. E que podem ameaçar e fazer o que querem. E que as pessoas têm que ficar quietas por causa do dinheiro que eles têm e da influência que eles têm. Sinceramente, no final do dia, Tadala, ninguém se importa com quanto dinheiro você tem. Se você conquistou seu espaço na plataforma como influenciador, meus parabéns, cara. Mas agora isso não te dá uma carta branca pra se achar um semideus e ficar ameaçando os outros que não têm voz pra falar. Parabéns aí pelo nível de babaca que tu é. Se é a tua intenção... Imagina acordar numa sexta... numa sexta-feira santa com o Tadala fazendo a SMR de ameaça no seu zap, pô. A SMR de ameaça, seu fô. Isso não é ameaça. É um aviso. Se ação desde o início fosse ajudar e não pagar de malvadão na DM do cara, tu iria ter processado ele desde o início e ficado quieto. Mas não, tu preferiu lá intimidar um cara e diminuir ele, como se ele não fosse ninguém. Não é por causa de quantos números você tem no Instagram, no seu TikTok, que isso te torna um ser humano melhor. Você pode ter um milhão de seguidores em cada plataforma. Número não significa caráter, meu amigo. Então desce desse teu pedestal, porque ninguém se importa com quantas views tu faz no TikTok ou Instagram. Lacrou. Tchuguinhos lacrou, hein. Tá todo mundo cagando pra isso. Ai, mano, só te falar uma coisa. Isso que você fez, cara, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Absolutamente nada. Minha vida tá feita, mano. Tem meus patrocínios, tem meus investimentos, tem meu dinheiro guardado, tem minhas coisas aqui. Não vai mudar porra nenhuma. Eu recebi três directs, cara. Foi tão grande a treta que eu recebi três directs no meu Instagram sobre isso. A galera tá cagando. Você conseguiu o quê? 400k de views no seu tweet? Que tá achando foda? Cara, você vai ser condenado por causa de um tweet, mano. Pelo amor de Deus, cara, você tem que ser muito sem noção. Cara, isso que você conseguiu nesse tweet, eu consegui num history. Um story meu bate 400k, 500k, 2 mil. Mano, tudo pro cara é número, tá ligado? Porra. Tudo pro cara... Quantos views do seu tweet? Eu tô fazendo 10 milhões, 20 milhões. Então assim, pra mim, cara, isso tá em outro patamar, entendeu? Tá em outro nível. Qualquer mérito que você postar minha, não dá porra nenhuma na minha vida, entendeu? Mesmo que essa porra vai ter 10 milhões, 100 milhões, não dá porra nenhuma na minha vida. Minha vida vai seguir, mano. Porque eu lido com pessoas sérias, pessoas de alto nível, que não estão perdendo tempo aí com o tweet, com o cliente de Twitter, entendeu? Então assim, meus negócios vão continuar, minhas empresas vão continuar, minha vida vai continuar normal, tá? Agora você, cara, conseguiu ser tão... Assim, não sei nem que palavra descrever, cara. Você vai além da polícia, né? Você vai ser condenado a perder a primariedade por causa de view em um tweet, mano. Ele não vai perder o réu primário porque vazou teu tweet, não, mano? Cara, meu Deus do céu, mano. Tem que ser muito maluco, mano. Tem que ser muito... Mano, agora, eu tô preocupado com o meu mano Daniels. O meu mano Daniels, que já me pagou o milkshake, tem que, pelo menos, pagar o milkshake pro mano Roger, né? Que tá enfrentando tudo isso exclusivamente porque deu um fora na garota, porque ela não quis ficar com ela, porque não sabia se ela tinha terminado ou não. Desespero por atenção, falou... Não vou fazer nada, não quero ser processado, mas sim. Falou o cara que supostamente foi comprar uma briga inexistente no WhatsApp. Cara, você é tão burro, mano. Você é tão burro, mano. Você fez exatamente o melhor cenário pra mim, cara. Você criou um cenário onde eu vou, né? No caso de processar por vazamento de conversas privadas, que é crime, tá? Aí pode fazer a continha, somar a pena, que vai dar uma condenaçãozinha suave pra você. Ela acha que preso você não vai, né? Mas vai ter uma dor de cabeça. Você me difamou publicamente, me caluniou também, né? Embora você tenha se baseado em uma notícia, mas é uma notícia que foi falsa, os responsáveis estão sendo processados, inclusive não consta nada no meu nome, não processo. Eu fui absolvido da acusação, então... Aparentemente ele postou uma matéria também. Se eu fui absolvido, obviamente não houve crime, certo? E tem mais, cara. Tem mais. E em nenhum momento eu te ameaçava, você vai ser tão burro, mas você vai ser tão burro, mano. Porque assim, em nenhum momento eu te ameaçava, ele vai falar, eu vou te pegar. Isso é ameaçar. Eu avisei, você falou, olha, fica na sua que é melhor. Eu te fiz um aviso, um alerta. E outra, você vai me processar por ameaça. Beleza. Vamos lá. Ok. O máximo que você vai conseguir, cara. No máximo. Você pode conseguir isso, né? E se você tiver dinheiro, para o advogado, que é tão de você ser um duro fudido, mas se você conseguir... Talvez você seja um duro fudido. Essa verba aí pra me processar, você no máximo vai conseguir uma medida protetiva contra mim. Porque não vai dar em bosta nenhuma, entendeu? Então você é burro, vai gastar dinheiro respondendo o processo por duas pessoas públicas que você está difamando e expondo a imagem em comércios privados, mano. Você é muito burro, cara. Vai lá conseguir um pouquinho de vídeo no Twitter. Posso esse áudio aí? Vai lá. Posso. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda eu e meus advogados aqui. Boa. Faz isso aí, mano. Cara, o nível de decadência que a pessoa chegar, mano. Quanto, mano. Agora, o Tadala Fela está sentido, tá? Ele já mandou 19 áudios falando assim, não, por que você está postando? Você é burro. 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 Não tem vergonha, não, mano. Na moral, tipo assim, tipo, olha só, mano. Você fica no Twitter, cara. No Twitter, querendo conseguir vir em Twitter em cima de conversa. Olha só, um famoso me mandou um áudio e vou postar aqui no Twitter e não vou ganhar viu. Cara, que merda de vida, mano. Que vida insignificante, cara. Se eu não tenho conteúdo, eu não tenho nada, mano. Pelo amor de Deus, você precisa usar o outro, mano. O conteúdo eu estou fazendo milhões, centenas de milhões de views por mês com a minha imagem. Você precisa usar os meus áudios para conseguir atenção no Twitter, cara. Para ser notado, mano. Tá, tá. Então, mas não é por nada, não. Mas você, é um moço que teve que usar as TikToker para ganhar view no TikTok, né? Teve que usar as E-Girl para ganhar view no TikTok. Não é tanta diferença assim, eu acho. Carência, o que é, mano? É frustração, falta de uma carteira assinada, o que é, mano? É tristeza, infelicidade? Tá sem grana, tá triste? Tá sem mulher? O que acontece? Tá sem grana, dorme, pô. É, precisa desse trabalho no Twitter, cara. Mano, tem que dar valor pra essa merda. Essa bolsa chegou em mim porque mandaram pra mim. Uma pessoa mandou. Agora, mano, tem que... Não, não, não. Você falou que era três. Porta, tem que ver essa merda, cara. Olha que lixo de vida, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ô, vergonhoso, mano. Tá que pariu. Aí, assim, só pra comprar, vem cá. Geralmente, cara, eu uso uma imagem, quando fala mal de mim, eu tô cagando. Não me prende, mas quem fala, mano, bando de fudido, eu vou processar. Mas no seu caso, né? Já que você, né, tá gostando de aparecer, então você tem questão, né? Eu tenho equipe de advogados que eu pago mensal já, então pra mim não custa nada. Eu só vou encaminhar o seu caso, vai chegar aí, depois de duas semanas, na sua casa. Notificação 1, você vai ser processado na X1. Então se presta. E é claro como... Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, depois de toda essa história, ainda vai aparecer ela, advogado do Yarny. Nessa história, que eu não sei se ela é advogado do Tadalafela também, mas... Será que tem uns uma nova advotuber? Pô, roubaram o emprego do Senzi? O Senzi era o advogado dos youtubers? Quando não é o arco-íris e tem pessoas que vêem injustiça e agem em prol disso, uma advogada que já é conhecida aí em alguns casos, ela pegou o caso desse cara chamado Roger, que tava supostamente sendo ameaçado aí pelo Tadalafela, junto com a Lucetra. Ih, ela vai defender o Roger? E ela fez um pronunciamento dizendo que ia defender ele. Essa mesma advogada, pra quem não conhece, é a advogada do Yarny. E agora, seguindo as palavras do Tadalafela, o João Ninguém vai te processar, cara. Olha só como o mundo gira do dia pro outro, né? Olha aí. Conheceu o cara, falou que ele mora num fim de mundo, chamou de pobre, falou que podia ferrar com a vida dele. E tudo isso pra quê, cara? Pra defender a sua amiga? E outra coisa, como que tu conseguiu o número dele? Será que alguém te passou magicamente pra você ameaçar o cara? Ué, a amiga passou, né? Olha, eu não tô afirmando nada, mas é muito estranho que tu tenha conseguido o número do cara, simplesmente do nada. Parece até que alguém te passou pra intimidar o cara de alguma forma. É crime passar o contato no zap? Crime? Entra em doxing? Se alguém chega assim e fala assim, pô, me passa o contato com tal pessoa, e dá uma merda colossal depois, entra no doxing? Eu nunca mais vou passar o contato de ninguém. Vou falar que o botão de passar contato no meu celular quebrou. Tá maluco? Tá maluco, filho? Forma. Mas, enfim, não tô afirmando nada. Mas que é estranho, é. E a advogada do nosso nobre guerreiro se pronunciou no Twitter. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Finkler. Eu sou advogada especialista em direito penal. Cara, cara, essa menina aqui assistiu o meu vídeo do Iane, tá? Alguém fez um comentário lá e ela comentou no comentário assim, print. Tava lá no... Deus, tá maluco, filho. Tava maluco. Essa menina tava lá vendo... Vai tá aqui de novo vendo o bagulho. Manda Finkler. Ó, qualquer coisa, nós é Roger 100%, pô. Até agora, né? Tirando o fato aí de que se ele cometeu algum crime. Caso ele tenha cometido algum crime, aí nós não é mais Roger 100%. Por enquanto, eu sou só dele os 100%, porque ele me pagou um milkshake. Sucesso penal e criminologia. E eu estou aqui hoje pra informar vocês que no dia 29 de março de 2024, foi aberto um boletim de ocorrência em desfavor do criador de conteúdo, conhecido nas redes sociais pelo nome de Tadalafelas. Esse criador de conteúdo em questão encaminhou vários áudios pra uma vítima que eu represento, vítima que, digas de passagem, não é uma pessoa pública, proferindo ameaças. E dentre essas ameaças, esse criador de conteúdo deixa claro que ele tem um vasto patrimônio econômico e estaria disposto a utilizar esse patrimônio pra prejudicar a vítima, procedendo com o ajuizamento de diversas ações... Agora, o que o Tadalafela, o nome de Viagra, supostamente, tá querendo dar uns beijos na boca da Lucetra, é uma loucura, né? É uma loucura. ...esfera cível quanto criminal em vários locais do território nacional, sabendo que a vítima não teria condições financeiras de se deslocar até esses foros, onde supostamente seriam ajuizadas essas ações, pra apresentar a defesa dela. Então, seja pelas ameaças praticadas, seja pelo abuso do poder judiciário indicado, a vítima pretende representar sim contra o criador de conteúdo, dar prosseguimento ao inquérito policial e verá ajuizada uma ação penal pelo delito de ameaça. Para além disso, a vítima também tem medo desse criador de conteúdo, haja vista a proximidade que ele tem com armas de fogo de uso... Caralho! Olha lá, olha lá, alegou que o mano ainda... Será que o Tadarafela tem direito a ter essas armas? Se ele tiver, né? Sei lá se é dele. Só tem o stories da menina com a arma do lado dele, né? Não sei se é dele. Mas se for dele, será que ele tem o direito? No ano de 2021, esse criador de conteúdo foi objeto de uma investigação pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma granada? Meu Deus! Pela suposta prática do delito de venda e comercialização de medicamentos de uso restrito ou proibido que não seriam autorizados pela Anvisa. E no estoque onde estariam armazenados esses medicamentos, a Polícia Gaúcha encontrou armas de fogo e encontrou inclusive granadas. Porra! Porra! O meu mano Tadarafela aí, ele é doideira, viu filho? Então, novamente, seja pelas ameaças praticadas, seja pelo abuso do poder judiciário indicado, seja pelas armas de fogo e até mesmo pelas granadas, essa vítima deseja representar contra o Tadarafelas. Eu gostaria, ao final, de agradecer a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Cara, eu tenho uma dúvida. O nome dele é Tadarafelas ou, tipo assim, o Toguro. Ele fala assim, e aí, fellas? Eu não sei se é uma gíria comum do mundo maromba, né? Eu não sei se é uma gíria comum do mundo maromba, mas ele chama Tadarafelas ou o canal dele era, tipo assim, Tadalafelas? Meu nome é Tadala, vírgula, felas. E aí ficou Tadalafelas? É uma dúvida que eu tenho aqui. Enfim, novamente eu reafirmo. Eu não sei por que raios os influenciadores simplesmente acham porque terem números em redes sociais, eles podem fazer o que bem entender. Porém... Ó, ó lá, ó. Ó quem tá seguindo o Tadalafela se não é ele, putão. O putão, ele quer transar com todo mundo, né, cara? Não tem uma pessoa que o putão não quer transar, cara. Simplesmente acho porque terem números em redes sociais, eles podem fazer o que bem entender. Porém, se tiver alguma reviravolta nesse caso, se a Lucetra se pronunciar com provas trazendo que o cara é maluco ou algo assim, eu vou estar fazendo outro vídeo sobre esse caso. Mas até então, é isso que temos. Enfim, muito obrigado por assistindo até aqui. De nada. Não se esqueçam de se inscrever caso você... É isso. Caralho, mano. Que doideira, tá? Que doideira, mano. Pô, mano. Que briga perdida, tá? Que briga perdida. A Lucetra, o Tadalafela e o meu mano Roger, que ninguém sabe quem é o meu mano Roger. Caralho, cara. Que doideira, mano. Que doideira, que doideira.